Para a doutrina de Vladimir Putin, a expansão da OTAN é um ato provocativo do Ocidente e, mais do que isso, coloca em risco a existência da Rússia. Por isso que nós temos, em boa medida, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Pelo menos esta é uma das interpretações que existem a respeito do porquê que há, infelizmente, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Observem nestes mapas e o modo como avançou e se modificou o tabuleiro da geopolítica da década de 40 até os dias de hoje. Na foto nós temos aí, conforme observamos, a União Soviética e, na cor em azul, nós vamos observar o avanço que teremos a partir da formação da OTAN em 1949. Notem vocês como que se modificou esse tabuleiro geopolítico ao longo das décadas de 40, 50 e assim por diante. Temos, então, a OTAN fundada em 1949, depois nós temos a adesão da Turquia e da Grécia, por fim, em 1955, a Espanha e a Alemanha Ocidental e também a formação da Aliança Militar da União Soviética, que é o Pacto de Varsóvia. Na sequência nós temos lá o fim da União Soviética e, desde então, a União Soviética deixa de existir e a OTAN só expande seu território aqui em 1990, a Alemanha Ocidental e Oriental unificada. Na sequência, três novos países, Hungria, Polônia e República Tcheca, passam a fazer parte da OTAN. A gente vê a Rússia isolada. Na sequência, nós temos Bulgária, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Letônia e Letônia, além da Romênia, entrando para a OTAN e, menos ainda, zona de influência para Moscou. Na sequência ainda, dois novos países, Albânia e Croácia. Em 2017, Montenegro e, em 2020, a Macedônia e, em 2024, os dois territórios na fronteira com a Rússia. É o caso da Finlândia e também da Suécia, que agora são também dois países da OTAN. Acompanhe no nosso vídeo, então, um comentário sobre a expansão da OTAN e entenda cada qual dos contextos. Em outras palavras, é culpa da expansão da OTAN a guerra de reação por parte da Rússia contra a expansão do inimigo para as fronteiras do grande urso. E, afinal, o que é a OTAN? É sobre isso que nós iremos comentar, mas, em especial, a respeito da expansão desta instituição que nasceu nos anos 40, ainda no contexto da Guerra Fria e, mais, no pior momento da Guerra Fria, em boa medida. Por quê? Existem algumas fases na Guerra Fria. Uma das fases é justamente a Guerra Quente, não é? A Guerra Fria, no momento de maior intensidade, que é quando, entre 1947, mais ou menos, até 1962, havia a possibilidade de um confronto bem significativo e direto entre a Rússia, no caso, a União Soviética e os Estados Unidos. Este evento, ou melhor, este período de grande tensão, teve o seu auge com a crise dos mísseis em 1962. A partir de 1962, inclusive, com o desfecho positivo da crise dos mísseis, porque não houve uma guerra nuclear, nós temos, basicamente, uma espécie de detente, ou seja, houve uma distensão, ou seja, nós caminhamos para um momento de maior paz no mundo. Até que, com o território da Afeganistão, na Ásia Central, sendo ocupado pela União Soviética, ali começa o que se compreende com a Segunda Guerra Fria. Mas este não é o nosso tema. O nosso tema é a OTAN e a sua eventual expansão para o leste da Europa. Mas, antes de avançar, eu vou pedir a você, claro que deixe o like, se inscreva no canal, e, óbvio, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E você que quer aprender em profundidade de geopolítica, conheça a nossa plataforma, Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Observando agora a existência geográfica territorial, conforme podemos observar, do território da OTAN e da União Soviética. A União Soviética é uma organização supranacional que existe desde 1922, conforme sabemos, e era composta por 15 países. É isso mesmo. A União Soviética era composta por 15 países. Nós visualizamos aí neste mapa alguns deles. No caso, a União Soviética era composta por 15 repúblicas. todas sob, em boa medida, a influência da Rússia. Nós vemos aí neste mapa, conforme podemos observar, nesta cor em vermelha mais clara, que é justamente o território russo que exercia forte influência nesta região aqui da Letônia, no caso este território, da Estônia e da Lituânia. Estes três países são aqueles que nós conhecemos como sendo os países bálticos, justamente porque estes países estão banhados pelo mar báltico aqui nesta posição geográfica. Além deles, nós temos também os países tais quais a Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia, que se localizam aqui no sul, na região do Cáucaso. Então, aqui nós temos o território do Cáucaso. Então, em três países do Cáucaso, havia uma forte influência da Rússia para o sul, bem como também uma enorme influência na Bielorrússia, na Ucrânia e também na Moldávia. Então, estes outros três países do leste da Europa sob forte influência da Rússia, pertencendo aí, por fim, a tal da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. eram 15 no total. Quando nós olhamos os países bálticos, temos três, no Cáucaso outros três, e no leste da Europa, no leste da Europa nós temos outros três, que é o caso aí, conforme nós mencionamos, da Bielorrússia, da Moldávia e também da Ucrânia. E esse território ucraniano, onde há aqui, conforme podemos observar, que eu estou destacando, o território da Crimeia. E, por fim, cinco países ali na região da Ásia Central, que este mapa nos esconde. É o caso dos territórios do Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadicstão e Uzbequistão. Sei lá, se eu falei todos eles. São cinco na região da Ásia Central. Nós já falamos sobre este assunto aqui no nosso canal do YouTube. Aliás, eu vou reiterar, deixa o like. E se você não assistiu ainda uma aula aqui tratando especialmente do que era a União Soviética e a Cortina de Ferro, dê uma olhada. Nós temos, então, que, apesar da existência da União Soviética, havia também o que se compreende como Cortina de Ferro. E na região da Cortina de Ferro, nós temos basicamente uma enorme influência. Por quê? Além da zona de influência direta de Moscou, que são os países que perfaziam a chamada União Soviética, nós tínhamos os países na fronteira desses territórios, que são os países tais quais a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Albânia, por exemplo. No caso, a Albânia manteve uma certa neutralidade, mas, em boa medida, tinha governos mais alinhados, em alguma medida, à União Soviética do que aos Estados Unidos no jogo da Guerra Fria. Vamos observar aí ainda agora a formação da OTAN. Então, a OTAN é formada em 1949, conforme nós sabemos. Nós vemos aí, portanto, em 1949, uma organização chamada de Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar para mútua defesa. Conforme nós vemos no mapa, a União Soviética, pós Segunda Guerra Mundial, e agora, em 1949, uma aliança militar de defesa mútua. Territórios tais quais a Islândia, o Reino Unido, a França, os países aqui, baixos, por exemplo, a Bélgica, Portugal e Itália. Claro, a França aí também destaque-se. Notem ainda a presença da Dinamarca e da Noruega. São países fundantes, digamos assim, da OTAN. E, claro, a OTAN é liderada, em boa medida, pelos Estados Unidos. E, além destes países todos aí na Europa, nós temos também o Canadá. Ocorre que, ainda na sequência, nós teremos outros novos membros da OTAN, de modo que ela se expande ainda em 1952. É o caso da Turquia, conforme nós observamos aqui, este grande território, bem como também a Grécia. A Grécia, dois países, entraram para a OTAN. E, ao longo do tempo, nós vamos assistir uma expansão significativa da OTAN para a leste, mesmo com a existência a partir de 1955 da chamada Cortina de Ferro. Notem vocês. Ali, em 1955, são dois novos territórios que passam a fazer parte da OTAN. É o caso da expansão para o território da Espanha, que nós temos aqui, bem como também o território da Alemanha Ocidental. Isto porque houve a fundação ainda em 1955 de uma outra organização militar, que é o Pacto de Varsóia, onde nós temos aqui a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Albânia e, claro, todo o contexto da União Soviética e a sua expansão de influência para estas localidades todas e também a Alemanha Oriental. Então, aqui, estes países fazem parte da aliança, aliança militar que se contrapõe, que se contrapõe à OTAN. Então, é basicamente a Guerra Fria e a sua divisão da Europa em zonas de influências militares. Até aí, temos a influência dos Estados Unidos na região da Europa do Leste e a influência da União Soviética no contexto, repito, do mundo bipolar, o mundo da Guerra Fria, a disputa Leste e Oeste. Porém, no decurso do tempo nós temos o fim da União Soviética em 1991 e logo na sequência ainda, após, inclusive, a reunificação alemã, nós temos que houve a expansão da OTAN ainda em 1990 aqui, para a Alemanha Oriental. À medida em que houve, por sua vez, a medida em que houve, por sua vez, o fim da União Soviética de modo que a Rússia vai ficar em boa medida isolada, tá certo? Então, houve uma espécie de retração da Rússia em relação às suas zonas de influências. E aqui vale destacarmos o seguinte, o território da Ucrânia, notem você, e aqui o território da Crimeia. Aqui, nós temos um dos principais pontos de tensão do mundo, conforme sabemos, uma guerra que se estende desde 2014, pelo menos, e o perigo de uma guerra de proporções globais, conforme estamos observando. Agora, vejam vocês que a influência de Moscou envolvia a região do Báltico, aqui a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, até no território da Albânia. Então, toda esta zona de influência soviética foi retraída para o leste, de modo que há uma expansão aqui da OTAN nesta direção e é esta a grande discussão que a Rússia levanta. Notem que, ainda em 1990, com a reunificação da Alemanha, nós temos uma expansão ao leste por parte da União, no caso da OTAN. Na sequência, a gente tem, em 1999, veja só, em 1999, três novos países da Europa passam a fazer parte da OTAN. Então, vejam só, com o fim da União Soviética, repito, com o fim da União Soviética em 1991, nós temos a expansão da OTAN para a Alemanha Oriental, na sequência, em 1999, a expansão da OTAN envolveu os territórios da Polônia, da Hungria, bem como também da República Tcheca. O detalhe é que estes três países pertenciam à zona de influência da União Soviética e, mais do que isso, faziam parte de um pacto militar com a União Soviética, com a Rússia, no caso ali, o chamado famoso Pacto de Varsóvia. Observando na sequência, ainda em 2004, nós temos um avanço bastante expressivo. Sete novos países países em 2004 passam a fazer parte da OTAN e, mais do que países que pertenciam à zona de influência da União Soviética na chamada Cortina de Ferro, como é o caso da Polônia, da República Tcheca, no caso, da Tchecoslováquia, não é? E a Hungria. Nós temos que ex-repúblicas soviéticas, em outras palavras, ex-países socialistas, agora fazem parte da Aliança Militar do Atlântico Norte. Em outras palavras, a zona de influência dos Estados Unidos avançou nesta direção, de modo que a Estônia, a Letônia e a Lituânia, três ex-repúblicas soviéticas, agora fazem parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. É a maior expansão que a OTAN já fez desde a década de 90. Ainda houve a adesão da, conforme podemos observar, Eslováquia, da Romênia, da Bulgária e também do território da Eslovênia. Tudo bom? Então, uma expansão bastante considerável da OTAN, conforme visualizamos na direção leste, de modo que a Rússia se sente ainda mais acuada. Na sequência, ainda, nós temos no ano de 2009, dois outros países adentrando para o território da OTAN, é o caso da Croácia, bem como também da Albânia, antigo país socialista, também fazendo parte da organização militar liderada, capitaneada pelos Estados Unidos. Então, é aqui que repousa a grande crítica por parte de Vladimir Putin sobre o fato da expansão da OTAN colocar em risco o que a geopolítica da Rússia compreende de maior medida com o exterior próximo, que é uma zona limite e fronteira da Rússia que, para a compreensão da Rússia, é de extrema importância para a sobrevivência do Estado Russo. Então, diante desse cenário, nós compreendemos, não é concordar, é compreender a posição da Rússia diante de que, não, para lá, há atos provocativos da OTAN à medida em que ela expande para a zona de influência que até então pertencia à Moscou. Por outro lado, a discussão que existe é, mas para lá, e a soberania dos países, tais países, caso queiram fazer parte de qualquer organização internacional, eles não tenham direito? E aí, essa briga leva à guerra conforme nós estamos observando. E não parou por aí, não. Nós temos que a OTAN nasceu com 12 países, expandiu para 14, e hoje tem 30 países, conforme nós sabemos. Dobrou de tamanho em termos de países, tá certo? Ainda em 2020, o último país que entra para a OTAN é o território da Macedônia do Norte, ao norte do território da Grécia, mas, anteriormente ainda, nós tivemos em 2017 a expansão para Montenegro. Então, a gente visualiza dois pequenos países aqui, o território da Macedônia, tá certo? e o território de Montenegro fazendo parte aí do território da OTAN. Vejam só a expansão, não é? Neste ponto aqui, onde eu estou apontando a seta. Percebam que o tabuleiro vai fechando, né? Então, a gente visualiza, espera lá, expansão da OTAN, expansão da OTAN, expansão da OTAN, tá certo? Expansão da OTAN. Tudo bom? Os últimos países, no caso, em 2017, o Montenegro e depois a Macedônia em 2020. Neste contexto aqui, tanto do Montenegro quanto da Macedônia, já havia conflitos envolvendo a Ucrânia e a Rússia na região do Dombás, o separatismo na região do Dombás e assim por diante, ok? Dentro da Ucrânia. Mesmo assim, estes países acharam por bem fazer parte da Aliança Militar do Atlântico Norte. Na sequência, começa a guerra em 2022 de maneira intensa com a Operação Especial da Rússia e, em 2024, os últimos dois países que entram para o território da OTAN são a Finlândia, que está literalmente na fronteira com a Rússia aqui, nesta região ao norte, bem como também o território da Suécia, este que faz parte fronteiriça com a Rússia também, nesta região do mar, famoso mar ali, conhecido como o Mar Báltico, uma vez que, nesta posição geográfica onde pinto na cor vermelha, nós temos o território de Kaliningrado, que é um território da Rússia. Então, a Suécia também faz parte do território fronteiriço, com a Rússia porque é banhada pelo mesmo mar que é o Mar da Rússia e ambos partilham limites entre os dois países nesta região do Mar Báltico, enfim. Então, a gente assistiu ao longo de toda a década de 90 e 2000, sobretudo em 99 quando entram a Hungria, a Polônia e também a República Tcheca para a OTAN e desde então só houve expansão para a leste. Aqui é um mapa que nós observamos a partir do Polo Norte para percebermos a posição geográfica dos Estados Unidos e eventualmente a posição geográfica da atual Rússia. Perfeito? Quando nós observamos este mapa, que é uma projeção polar, eu acho que vale a pena destacarmos outro aspecto. Quando nós observamos este mapa, nós vemos claramente que Estados Unidos e Rússia fazem fronteira entre si na região do Polo Norte. está certo? Temos aí a ilha da Dinamarca, que é o caso da Guilândia, que faz fronteira com a Rússia, bem como também o território do Canadá. Tanto a Dinamarca quanto o Canadá são países de influência, que sofrem uma grande influência da Rússia em boa medida. Agora, olhando por fim ainda, eu quero destacar este mapa para vocês, que é o seguinte, quando olhamos para a Europa Ocidental, vou destacar aqui nessa cor azul escura, o quanto a zona de influência dos Estados Unidos tem crescido nesta direção aqui, em direção ao território russo, que faz com que a Rússia compreenda que tal expansão é algo que coloca em ameaça à existência territorial da Rússia e por isso a postura russa de ir para a guerra no território da Ucrânia. Vou destacar na cor roxa aqui neste mapa para percebermos o território ucraniano. Aqui, perfeito? E aí a pergunta que fica é será que a Ucrânia pode, caso queira fazer parte da OTAN sem que a Rússia se comprometa? Fica a pergunta. Segundo Putin, não. tá certo? Então a expansão eventualmente aí da OTAN para o leste é algo que preocupa bastante a política e os debates políticos em Moscou. Vamos continuar acompanhando o todo desdobramento da guerra entre a Ucrânia e torcendo para que haja paz. Tá bom? Então a maior aliança militar do mundo hoje se expandiu no vácuo de poder após o fim da União Soviética se expandiu para a leste e assim por diante. Aliás, a Ucrânia hoje é um candidato oficial para entrar para a OTAN conforme nós sabemos. Talvez se não houvesse o contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia a Ucrânia já teria feito parte, já teria entrado oficialmente para a OTAN. então se a Ucrânia hoje não entra para a OTAN certamente é por causa da guerra então há uma ideia de que não a Rússia consegue segurar os interesses da OTAN não permitindo com que ela expanda ainda mais na medida em que ela tem uma presença militar dentro do território ucraniano. Mas é isso se você chegou até aqui eu agradeço a sua presença reitero você deixe o like se inscreva no canal e divulgue para quem gosta de geopolítica e convido mais uma vez vem estudar conosco venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica para entender o mundo respeito a geografia até mais tchau tchau pessoal